olá pessoal como prometido aqui no canal eu tinha prometido que ia mostrar todos os equipamentos todo mês fazer pelo menos um vídeo é mostrando os equipamentos que eu ainda tenho à venda então vamos lá vamos fazer um vídeo que vou mostrar nos dois cadastros que ainda estão ativos né se você não sabe porque eu tenho dois cadastros vou deixar um vídeo grande pressão assista aí bom então eu vou mostrar que os equipamentos que eu ainda tenho à venda tá e aqui nós estamos no famoso site que a gente anuncia e muita gente tem lá na busca de procura várias coisas e aqui que a gente procura polia para tocar discos essas vitórias estão aqui de bobeira né que é o mercado livre que fica mandando esses anúncios aí pra gente porque a pesquisando valores de tocar discos ó ó esse valor aqui ó homem puxadinho em cápsula e agulha porque quem viu não tinha cápsula e agulha para esse tocar discos é integrado da do direito em que aqui o meu também o anúncio não sei se ainda está ativo tá já vou explicar bem certinho vídeo em um pré-amplificador também é meu então esse aqui é o nosso site nosso nossa nossa página principal de buscas vamos lá vamos ver o que tem é o que a gente tem que a venda ainda anúncios é aqui anos bom também lento aqui porque eu tô com um monte de coisa fazendo ripando é editando vídeo baixando vídeo também é colocando vídeo fazendo o piloto de vídeo no youtube também complicado então antes de iniciar aqui vou dar mais um recado tá numa live aí que eu fiz eu comentei não foi na lá foi a live do m1 no mixer m1 que eu comprei e mostrei pra vocês eu comentei ó eu tive um m1 muito mais bonito que esse que foi vendido por bem menos do que eu paguei nesse e agora eu tenho oportunidade de mostrar então vou além dos após que estão à venda aqui eu vou mostrar alguns você tem interesse curiosidade aqui no final do vídeo vou fazer um bônus com alguns equipamentos que já foram vendidos e os preços que foram vendidos você ver como que está aí vamos lá começando aqui aqui tem aquele amplificador cssr né o amplificador zinho mono da marca cssr vamos ver se o seu internet vai ajudar aqui abrir a foto é não ajudou não vou abrir a foto vamos ficar aqui só no na fotozinho do anúncio mesmo principal aqui tá vamos lá cssr tá aqui amplificador zinho mono que mais aqui a gente tem um sintonizador módulo 16 tá aqui em cima módulo 16 da linha compo sintonizador eu vou fazer o seguinte todos esses equipamentos que estão à venda ainda aqui que estão ativos ainda eu vou deixar os links para os vídeos de demonstração deles aqui na descrição todos é enfileiradinho aqui embaixo tá também lembrando tô fazendo esse vídeo aqui é na quarta-feira vou postar acho que no domingo você vai estar assistindo o vídeo então pode ser que alguma coisa tenha sido vendido e no final eu vou dizer o que vai entrar à venda né pra já avisar o pessoal e que dos próximos próximos equipamentos que vão entrar vendo vamos lá então módulo 16 sintonizador digital da gradiente bem legal aquele amplificador opa aquele amplificador valvulado curitibano tá aqui ainda a venda a gente tem o cd 500 né tape deck da da cc é bem legal visor florescente bem legal se ele tá funcionando tocando bem tudo certinho cd 500 da cc é um tape deck amplificador modo 246 o famoso o modo 246 é intercurrado é você não sabe caiu nesse vídeo por algum motivo não sabe o que tô falando assista o vídeo de demonstração dele lá também se você tá entrou nesse vídeo por algum motivo e não conhece esse canal aqui a gente só fala sobre equipamentos dessa geração anos 70 anos 80 é compra venda demonstrativo comparação live com bate-papo garimpo tudo com relação ao cara vai começar é tudo com relação a essa geração de momento aqui a gente tem um signos um pré-amplificador cp 800 tá um pré-amplificador da marca signos bem legal cp 800 também está vendo aqui e aqui a gente tem o tocadiço que não sei se até domingo vai durar aí como já mostrei no início tem equipamentos inferiores por um preço bem absurdo então aqui a gente tem uma dd 100q um tocadiço direct drive bem legal também que também está vendo e acabou deixa eu ver se eu coloco aqui vamos fazer isso num bônus lá mostrar os que já foram vendidos e os valores tá partir para o próximo cadastro para mostrar os que estão à venda ainda bom é isso aí agora estou aqui no outro cadastro né já expliquei por qual motivo tem dois cadastros aqui a gente tem alguns manuais que eu ainda eu vendi muito manual mas eu ainda e tem alguns à venda principalmente dos equipamentos mais recentes só que se viria amarra rx 300 é sony system lbt 335 tá vendo que manual manual de um aiva nsx av 900 outro system é o manual da linha de de amarra um outro de aiva aqui eu tenho uma micro lógica mdl mil né que eu coloquei lá venda que nem seja que você vai ser preço está muito barato já é subiu tantos preços aí que eu não mandei ninguém ver para conserto ela tem defeito talvez eu tire esse anúncio do ar e tente rever para ver se hoje em dia pode ser que tenha conserto ela aí tem uma idéia uma mdl mil da micrológica um reverberador não é uma revista som 3 e aqui o tocadiscos tecnic estão a gente tem um tecnic sl 1950 bem legal esse equipamento com sistema automático não tem o pino pessoal me pergunta no pino eu talvez possa ter o pino por aí mas não me preocupei em procurar bem legal bem conservado você tem interesse não tocar disso bem legal bem top e hoje em dia ó pensa um tecnic sl 1950 tô pedindo 3 390 tá esse momento aqui tem é tem que tem comissão do mercado livre ó tarifa de violar uma coisa legal de viola tarifa de venda 16 por cento a pagar quinhentos e quarenta e dois e quarenta isso mesmo pessoal ela pouca tá vendo por 3 390 mas só o site amarelinho fica com quinhentos e quarenta e dois então pensar se você pensar aqui isso que tá sendo por dois oitocentos é e dois e oitocentos poucos cada maneira de de 100 que por 3 mil então isso aqui já tá barato tá barato eu tô vou repensar isso aqui também tem tá talvez na hora que eu revendo isso aqui talvez agora na hora que eu lance o vídeo isso aqui possa estar repensado esse anúncio aqui ok continuando amplificador quase aqui a 2 e 300 né então esse aqui também é um aplicador bem legal tem alguns detalhes tem interesse no equipamento vídeo na descrição a e aí continua aquelas mesinhas de som tem uma mesinha de som advém-se nova na caixa né é bem legal para quem quer uma mesa de som vintage bem legal ou disco como escrever aqui caixas polivox 90 vintage só que essas caixas aquele relembrando eu não envio tão somente retirada aqui no lugar aqui a mesma coisa 1490 ou a comissão é de 18 por cento caramba por isso ficar tão ficando milionário comprando avião e tudo mais ó tarifa de venda 18 por cento 268 só de comissão aqui vai tá certo que essas caixas eu não vendo no mercado livre porque realmente não tem como enviar aqui a gente tem um receiver é gradiente módulo 1560 compo em bom estado tá 11 por cento de comissão dos então tá então aqui é então é um 1560 não é um equipamento da super a acho que nem tem super ativo mas é um equipamento da linha compra bem legal uma cai um negócio de vender peça mas se tratando de uma cai a 35 vale mais a pena se vender ele para alguém tentar recuperar tá aqui também tem 57 reais de comissão aqui uma telinha painel de carro antigo e essas caixas aqui é um projeto né de caixas de som advent que é o arles que você é ela se pode pendurar elas ela tem um receptor aqui que você envia o sinal para elas 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 mesmas amplificam tá e aqui por último uma mesinha da stanner também na caixa nova ou disco daquele garimpo que eu fiz vou tentar deixar o garimpo aqui que eu fiz e tem essas mesinhas bem zeradas cara nunca usou as mesinhas bem legais é vintage então tem mais essa mesinha aqui também à venda vou ver se no outro cadastro tem alguma coisa eu acho que não vamos lá então é isso não tinha mais nada então que eu tenho venda hoje né que eu tô fazendo esse vídeo tem esses equipamentos à venda mas você promete já vai encontrar aí o vídeo no canal de um cd 2800 um tape deck da gradiente que não está aqui ainda na verdade ele tá mas procurar aqui eu ainda não anunciei ele porque eu o vídeo vou lançar isso acho que na quinta-feira então você já deve ter visto aí então esse 2800 e na semana que vem porque está assistindo esse vídeo provavelmente não sei pode ser mais que seja no domingo então na semana que vem vai entrar venda uma b25 um toca discos full automático da bell drive da gradiente bem legal também e um amplificador da minha compo model 86 também esses dois equipamentos vão entrar semana que vem então inscreva-se no canal tive sininho eu prometi coloque em estreia é meio dia sei lá o anúncio né para dar tempo da pessoa ir lá é ver as fotos ver o anúncio ver os outros vídeos que eu vou colocar e aí se tiver interesse na hora que eu fizer a estreia do vídeo aí vai lá e daí depois que o vídeo acabar aí o anúncio entra no ar e aí quem comprar comprou quem não comprar não comprou se não comprar vai ficar aqui encalhado como os outros equipamentos aí tá então é mais ou menos isso é só isso e agora aí para quem tem interesse vou fazer um bônus mostrando aí o m1 que eu comprei paguei 1400 numa live e mostrando que eu já vendi um m1 muito mais bonito do que esse por mil reais mais barato do que eu comprei o m1 tem uma ideia como está a situação dos vintage aí no brasil então é isso aí vamos lá que eu vou participar um bom vou ir para o bônus valeu obrigado inscreva-se no canal para que você sempre seja notificado quando entre o momento à venda ou alguma coisa algum assunto relacionado a equipamentos vintage é isso aí valeu bom pra quem tem interesse no bônus continua então é isso bônus aqui vamos ver alguns equipamentos que foram vendidos e os preços que foram vendidos tá então esse cadastro que eu tô agora é o mais antigo mas tem muitos e comenta que foram vendidos nessa nova geração aí de vídeo do youtube tudo mais então aqui a maioria deles vocês já viram em vídeos deles e tudo mais mas tem dois equipamentos aqui que ainda continuam anunciados quer dizer tão pausados mas são de muito não se tem data não tem data infelizmente não tem mas olha aqui ó mixer aquele que comentei mixer m1 tá aqui ó mixer gradiente m1 o valor que foi vendido mil e cem reais mil e cem reais e aqui também tem umas gradiente master 120 caixas está aqui a foto delas por mil e quinhentos mil e quinhentos né hoje mil e quinhentos é preço de master sem sei lá master 78 então vamos lá eu vou abrir aqui vai demorar um pouco vou cortar mas vou abrir que a gente tentava ver se ainda estão as fotos do m1 aqui pra gente tem uma comparação a mil e mil e cem reais lembrando eu paguei mil e quatrocentos naquele verde e esse aqui precisam ver então tá muito mais novinho então abrir aqui o anúncio dele logo opa agora o mercado vai pular aqui então bem novinho mesmo tá bem zerado ó não tinha marca aqui ó olha 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 aí just olha 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 a foto aqui ó cor certa não tinha mancha nos aqui nas nos diz elles antes 20 eu nem nem estou gostando muito de ver esse vídeo aqui é isso é esse anúncio ó a parte traseira dele bem zerada aqui também os alças ó Nossa senhora Que dó que dá isso aqui Puxa vida, olha só Bem zerado Parte traseira Lembrando, esse aqui já foi vendido faz, sei lá Cinco, seis anos Olha aqui, ele tem aqui em cima Uma marquinha de Bem certinho o anel de apertar no rack Mas é um risquinho aqui Mas você vê, é muito bem inteiro E na cor oficial Da gradiente, olha os viozinhos Bem vermelhinhos, olha lá Esse aqui eu peguei, ele está bem inteiro Bem zerado, mas ele está verde E os viozinhos estão já desbotados também Então vamos lá, ver se tem mais alguma foto Olha aqui a cara dele Então você veja, pena que não tem o ano Pena que não tem aqui A idade dele, mas você veja Mil e cem reais Eu vendi um equipamento, sei lá Quatro, cinco anos atrás E eu comprei um inferior Com detalhes Verde, que na teoria Vale menos do que esse Paguei mil e quatrocentos Para você ter uma ideia Então, até vou tentar ver Lembrar para quem que eu vendi esse mixer E ver se ele ainda não tem esse mixer aí Quem sabe, né? Bom, vamos ver Vamos ver se tem mais alguma curiosidade aqui Então é isso aí, voltei aqui para o outro canal Vamos ver aqui nos inativos Ver se tem alguma coisa interessante que foi vendido Uns conjuntos de catálogos Mas isso aqui já é coisa recente Coisa recente, coisa recente, né? O interessante são os mais antigos Ó, manual Manual Aqui tem uns manuais Manuais que eu vendi aqui Olha o preço Olha aqui, ó Manual de um CD 2,819 reais É isso mesmo Vendi hoje Putz Eu queria um manual de CD2,800 Para pôr no meu aí E eu vendi por 19 pilas Por 19 pilas Os caras vendem PDF Hoje Na internet Vamos ver o que mais aqui, ó STR800 R$39,00 TD3000 Ó Tocadisco top da Gradiente R$29,00 O manual Putz É isso que eu falo para vocês É uma dica aí, né? Isso aí está cada dia mais valorizando Mais valorizando Então, óbvio Que por vender um manual de TD3000 Por R$29,00 Se você pensar hoje É burrice, né? Manual de caixas Technics R$15,00 Olha lá, ó Manual do STR11BS R$29,00 Dá até um desespero de ver isso aqui Vamos ver o que mais tem aqui Manual B2529 Ver se tem algum interessante Aqui, ó 830 TD5000 Ó Manual original do toca-discos Polyvox TD5000 R$89,00 Caramba Aqui, ó Manual original Meu Deus Do toca-discos Gradiente DD100Q É do D100Q E do 200Q R$59,00 Putz, é muito barato Manual original do Tuner Model 7 R$29,00, é Model 7 não tem Model 1369 Então aqui alguns manuais que ainda ficaram Qual que eu me arrependo aqui Do CD2800 Óbvio Da TD5000 Também, óbvio Hoje eu não sei por que eu não fiquei com esses manuais aí Eu sei lá É... Eu achei que era muita coisa e tava incomodando muito espaço aí Ah, vou vender esse troço Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Mais manual Ó Manual da Pioneer Tocadiscos Pioneer Tocadiscos Pioneer PL15R45 R343 Não dá pra ver o preço aqui A Kaia P149 SLD39 O manual do Tocadiscos Manual do Spectrum Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante GE480 É... Quasar Que é a C... Ó aqui o do amplificador Quasar Que é a 6,649 R$6,649 Por isso que eu falo A maioria desses manuais aqui É... São os que o pessoal vende aí Só que são as cópias, né Já feitas as cópias Manual do A3545 HX5 39 AP02 29 É... Model 1300 Deve ter algum aqui que eu possa me arrepender Mesmo Kenyudi, Sony Aqui ó CP1800X Ainda bem que eu ganhei aí de um amigo meu lá de Manaus Porque hoje eu tenho um pra pôr nos meus CP1800X Mas aqui eu vendi por 80,00 Manual original das caixas Sansui SP1700 R$19,00 Manual das caixas Sansui por 19 pila Ah, mas é muito Aqui ó Um que eu posso me arrepender ó Manual original do receiver Polyvox PR4150 Eu fiz um vídeo de opinião sincera Do Polyvox PR4150 E eu não tenho mais o manual Poderia ter o manual pra mostrar no vídeo Pra fazer uma demonstração E não tem E vendi por 69 O manual Manual da Tipdeck 3131 Vamos ver o que mais aqui MD100 Esse aqui é CD Player Dual QA2200 O amplificadorzinho da Quasar Que mais aqui Vamos ver se tem mais uma coisa interessante Akai CE705D Deixa eu ver o que mais aqui Mais um do CP1800X69 CD Olha ele aqui Aqui é um arrependimento Manual original do tape deck Gradiente CD 31700 Eu tenho o CD 31700 hoje E não tenho o manual Pra pôr junto E olha aqui ó 49 pila 850 Manual original do tape deck CP850D Apesar que eu tenho Um manual de 850D Pra pôr nos meus Mas 39 TD6000 Por 69 4080 Por 59 Manual original Amplificador 2 com aqui ó Isso é outro arrependimento Manual original do amplificador Gradiente model 2,4,6,3,6 89 reais E eu tenho um 2,4,6 Novo na caixa Vocês viram o vídeo dele aí E não tenho o manual Putz E eu querendo um manual Pra pôr lá Pra deixar certinho E vendi um por 89 Estupidez Porque hoje Apareceu um Pra venda Por 200 pila Quase que eu comprei Manual Manual original Receive R343 TV antiga manual Aqui vai aparecer Uma coisa muito ruim Talvez seja Aqui Vamos ver Polivox Aqui é uma frente Aqui é coisa moderna Olha aqui Tipdeck Caixa CP750D Por 620 Aqui ó Model 126 Por 690 Hoje dá pra pagar 690 Pra revender Que mais Vamos ver aqui 1260 Por 500 Bom Acabou a bateria aqui Mudei Mas porque o assunto Tá bom aqui E tá complicado Bom Vamos lá Vai ficar longo o vídeo Vamos lá Vamos ver aqui Mais aqui ó Caixas Far L66 2250 Caixa de 4 pau Hoje Mas Isso aqui foi recente 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 Os recentes Eu vou parar Eu vou pular Porque os recentes Tem um vídeo aí no canal Tem tudo Então Aqui ó TD5000 Essa também me arrependo De ter vendido Por 1850 Por que que eu me arrependo Porque essa aqui É aquela versão Tampa vermelha E caixa clara Eu tenho duas TD5000 E as duas São da mesma geração Caixa Fumê Com Cabinete escuro E eu poderia ter ficado Com essa Com tampa vermelha E gabinete claro Marquei Bobeira Devia ter ficado com essa E vendido a outra Bom Aqui ó CD4000 Com manual original 820 Bom Aqui que mais Um tocado de tecniques Bom Vamos lá Vamos ver Aqui eu tenho mais 4 minutos De câmera Vamos Vou continuar Tá Vê se aparece mais alguma coisa Interessante P2 Aqui já é recente Então os valores A 1230 Um P2 É Tá barato Que mais Vamos ver se temos uma coisa barata Aqui 570 Ó 1260 Que eu tava falando 1260 Por 570 570 Hoje é preço De 1060 Não 1060 É mais caro Que isso Que mais É Pum Pum Aqui já são coisas Mais recentes Ó Então Elas já estão Aqui num preço Legal Vê se tem o Greenwoods Aqui Será que Aqui mais manual Ó Manual Que mais Aqui da Carver Carver Que mais Manual original 1260 Manual original RC Puta Tem muito manual Aqui A maioria desses Manuais Acho que eu cancelei O anúncio E não foi vendido Tá Mas Aqui ó GM800 Manual que eu gostaria De ter Já foi vendido CD4000 Muito manual Aqui mais um 4150 Olha aqui ó Manual original Receiver PR 4150 39 Puta Hoje eu queria ter Um manual desse Que mais Vamos ver Mais manual Acho que aqui Não vai ter Mais aparelhos De som Acho que só Manual mesmo Manual Olha aqui ó Isso Bom Pra quem tá assistindo Vídeos agora É um bônus Né Pra quem acompanha O meu canal Ó Manual do IA2 Por 69 ME22 Deixa eu ver se tem Mais algum manual Aqui SLD20 Mais um 4080 GM800 Mais um aqui Olha aqui um Manual original Do tape deck CD8080 Da CCE Isso aqui é raro Hein 39 pila Mas aqui ó Esse anúncio Eu vou ter que abrir Falta dois minutos Pra acabar Aqui a câmera Olha aqui ó O que que eu coloquei À venda Lê aí Painel Polyvox Eu já contei Essa história Aí o pessoal Falou que era lenda Olha aí ó Painel Polyvox 5000 CM 5000G Original Não é restaurado E novo Olha por quanto Na verdade eu não vendi Por esse preço aqui Eu vendi Pra um amigo meu Aqui da minha cidade Por 400 reais Acho que foi E as pessoas Que assistem Meu canal Sabem Enquanto eu Tento abrir aqui Pra ver as fotos As pessoas Que conhecem Meu canal Que assistem Meu canal Sabem Da luta Que eu tenho Pra conseguir Uma linha G Bacana Bonita Com painel inteiro E tudo mais Comprei já 3 CM 5000 E alguns Eu comprei Daí eu mostrei Esse aqui Não gostei Vou vender Alguns eu comprei Fiquei com os 5000G E aquela luta De conseguir um painel Bonito Pro meu CM 5000G E você veja Eu tinha um painel Novo Original De época Original Vou ver se eu consigo Abrir bem rapidinho Aqui as fotos Um painel novo Original De época Não é restaurado Original E vendi Aqui ó Aqui tá esse preço Né Mas na verdade Eu vendi por menos Então aqui ó O painel Vamos ver o que mais Tem aqui as fotos Vai abrir A gente vai abrir Essa porra Aqui ó Painel novo 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 Original De estoque antigo Ó Painel novo Novo Original De estoque antigo É Ó Tem até aqui Putz Tem um negócio Do volume Aqui ó Tudo novinho Tudo zerado Né Nunca tinha sido Montado esse painel Painel novo De estoque antigo E eu vendi Eu já até conversei Com a pessoa Que eu vendi Isso daqui Vai ver se ela me revende Mas vai ser difícil De tirar dela E também Vou ser bem sincero Né Como é que você vai pegar Um painel novo Desse Zero Você vai fazer Tudo legal E instalar Numa alça Riscada Num botão Riscado Num pré Tudo Detonado Também não valeria A pena Né Mas olha aí Isso aí é uma das coisas Que demonstra O que a gente Vendeu E hoje em dia Se arrepende Por causa do valor E tudo mais Então é isso aí Valeu por assistir Obrigado por acompanhar O bônus Tá acabando aqui Aí ó Fique com a imagem Do